Então, até para as pessoas entenderem, vamos lá, não chegou, quando chegou, qual foi o carro que vocês compraram e qual que era o valor bruto dele, total? Ele custava 17 mil dólares, que não valia, tá? Não valia isso daí, foi furada. Não, 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 mento. Ele tinha, não, mento. Ele tinha 17, 17, como fala? Mil milhas? Milhas. Ah, 17 mil milhas, tá bom, tá novo, 17 mil milhas. Sim, sim, super, valia 13 mil, eu errei, é 13 mil e vai... Peraí, dá até uma travada agora. Pô, não dá. Peraí, peraí, peraí que você deu uma travada, vamos ver se voltou. Você tá travado, aí, voltou, peraí, voltou. Você falou, foi 13 mil. 13 mil e estava 17 mil milhas rodadas. E foi 1.800 de entrada e o carro por 13 mil. E qual carro que era? O Jetta? Jetta. Aquele da Volkswagen? Yes. É, 2011. 21. 21.